O bem-estar e a dedicação germinam a vida de paz e comprometimento com a natureza. Elcio é atencioso a todo instante com a lavoura. Ecologicamente correto, dispensa práticas modernas como a capina química. As formas de plantio são as mais simples possíveis, sempre prezando a qualidade. Eu abandonei a empresa de ônibus, caminhão, há cinco anos e resolvi mexer com a terra. Gostei, porque eu já gostava de mexer com a terra, quer dizer, aí fui aprimorando mais. A lavoura ocupa espaços privilegiados e surge de setembro a março. As mudas crescem saudáveis, alcançando quase dois metros e meio de altura. O segredo é fácil de compreender, como explica este engenheiro agrônomo. Esse solo aqui é bastante fofo, ele tem uma eração muito grande. Isso favorece o crescimento radicular da planta. E como o aipim é o nosso produto, é de raiz, então é mais fácil para o crescimento dela. Também favorecido pelas chuvas aqui da região e o fotoperíodo que é longo. A característica do Lima, principalmente, é em escutar as orientações técnicas. A gente sempre passa para eles as orientações e ele acaba catando. Além disso, ele tem a responsabilidade com o meio ambiente. Cercadas pela serra e o mar, as terras possuem oito mil pés jaipim, o produtor rural chegou a morar em Belo Horizonte. Os bons tempos da infância foram importantes na decisão de voltar para a roça. Hoje, o maior desejo é reforçar o cardápio da merenda escolar. O alimento, conhecido desde os povos indígenas, é rico em fonte de energia e ainda apresenta enormes quantidades de vitaminas do complexo B, além de potássio. E o melhor, não possui gorduras. A origem foi na própria América do Sul, ao redor da lavoura. Momentos de curiosidade completam a harmonia com a fauna. Até o fim do ano, a atividade será ampliada. Há um século, a agricultura fortalece os laços familiares e mantém diferentes gerações no campo. Buscar inspiração no passado para desvendar horizontes no futuro é uma experiência única e gratificante. Isso é o que me motiva, o que me dá motivação é isso. Lembrar que meu avô tratou da família toda aqui nas terras, apesar que a terra era bem maior aqui. E eu quero dar essa continuidade, que é o que acho que não vou mais sair das terras daqui aqui. Não vai ser preciso sair daqui das terras. Acho que eu vou completar meu ciclo de vida aqui no local. E terra que foi herança de meus pais, meus avós, meus pais. E eu quero deixar também para os meus filhos, para os meus netos, sabe? Eu pretendo não vender, não lutear, isso aqui eu pretendo preservar.